Pois é, Léo, e esse encontro regional irá acontecer nesse sábado a partir das 9 horas da manhã. Quem vai estar falando com a gente a respeito desse evento é o Fernando Henrique Pérez, ex-prefeito aqui de nossa cidade e o presidente do partido aqui em Jatai. Fernando, é isso mesmo, a partir das 9 horas será o encontro do partido. Exatamente, quero agradecer a TV Jatai pela oportunidade. Eu sou o presidente do PSD municipal e quero aproveitar e convidar todos os nossos companheiros políticos, aliados, os partidos da base, para estarem presentes conosco. Será uma oportunidade boa para debater assuntos importantes, principalmente esse ano que é um ano de eleição, e isso será muito debatido. Nós teremos a presença de algumas autoridades, com destaque para o presidente do partido estadual, o secretário de Estado, Vilmar Rocha, ele vem na sexta-feira para Jatai, a nosso convite, onde estará fazendo reuniões aqui, diversas, e no sábado ele faz a abertura do encontro e volta para a Goiânia para outros compromissos no sábado mesmo. Além do Vilmar Rocha, eu falei por telefone e confirmou a presença, o suplente deputado federal José Amaro Schreiner, que é presidente da FAEG, e são duas pessoas muito queridas aqui, duas lideranças muito queridas aqui em Jatai, e eles mesmo pediram para, em nome deles, convidar os jataienses, as pessoas que gostam da política, principalmente dez partidos que estão na base de sustentação da pré-candidatura do Vinícius Luz, para estarem presentes nesse evento. Agora, Fernando, mudando um pouquinho de assunto, mas não fugindo da política, ficou pré-definido que a Simone Gomes, que é a ex-presidente da UAB aqui de Jatai, ela vai ser a vice na chapa do Vinícius Luz, é isso mesmo? O que já pode estar adiantando para a gente a respeito desse assunto? Exatamente. Nós convidamos a Simone para filiar no PSD em tempo hábil, tanto eu como presidente municipal, quanto o Vilmar Rocha, presidente estadual, ela prontamente nos atendeu, e a gente tinha essa perspectiva de que ela pudesse ser um nome bom para ser oferecido nas eleições de 2016, nas eleições municipais. Partindo do princípio que a política está em baixa, que a política precisa de pessoas sérias, que a política precisa de ética, de decência. A Simone, ela tem esse perfil e, juntamente com o Vinícius, são pré-candidatos, e isso foi colocado com transparência para dez partidos, todos unanimemente aprovaram o nome da doutora Simone, que fez um belíssimo trabalho enquanto presidente da UAB, defendendo a população em vários temas importantes. e o Vinícius, eu o conheço muito bem, quando eu fui prefeito ele foi secretário da Saúde, fez uma excelente gestão, já foi diretor regional do IPASGO aqui de Jatair, também fez uma ótima gestão, e enquanto vereador o Vinícius tem se posicionado muito bem, uma posição responsável, uma atuação destacada, então eu acho que a chapa é perfeita, são pessoas com perfil sério, ético e decente, é o que está faltando na política atualmente. Agora, Fernando, ressalta para a gente, a respeito do encontro que vai acontecer nesse sábado, horário, local e quem que pode estar participando? O convite é amplo, é aberto, é para todas as pessoas que gostam da política, aquelas pessoas que estão no dia a dia conosco, vivendo política, de todos esses partidos que eu disse aqui, sem falar o nome das siglas, até para não tomar muito tempo, mas todo mundo sabe, né, vai acontecer a partir das 9 horas em ponto na Associação Comercial de Jatair, sábado, próximo dia 2 de julho. E nós queremos contar com a presença de todos, será muito importante para o partido, para os partidos da base que vão apoiar o pré-candidato Vinícius Luz, a pré-candidata Simone Gomes, com a presença não só do Zé Mário, do Vilmar Rocha e de outras lideranças que confirmaram suas presenças aqui. Mário Rocha, 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 M